Vamos para a capital agora, para Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Matheus, a gente tem falado bastante aí a respeito dessas doações, né, para o Rio Grande do Sul, enfim. Inclusive, em 2023, aqui em Mato Grosso do Sul, a gente fala agora sobre a questão do leite, porque mais de 6 mil litros de leite foram doados aqui em Mato Grosso do Sul. A gente está falando tanto de doações para o Rio Grande do Sul, mas é o momento da gente falar um pouquinho dessas doações aqui para o Mato Grosso do Sul também. E em relação a leite, né? Bom dia para você. É isso aí, Ana. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. A solidariedade é sempre importante, seja com o pessoal do Sul, o pessoal aqui do Estado, é sempre importante doar. E foi lançada a campanha Doe Leite Materno, vida em cada gota recebida. A meta para 2024 é ampliar em 5% a oferta do leite materno para os recém-nascidos que estão internados nas unidades neonatais de todo o país. Essa campanha já está sendo realizada e segue durante todo esse mês. Como você disse, em 2023, mais de 6 mil litros de leite materno foram doados aqui no Estado. E esse leite atendeu cerca de 4.500 bebês. Mas ainda tem bancos de leite que precisam de mais doações. O hospital regional é o que mais precisa. No momento, o estoque do hospital é de apenas 5 litros de leite, que seria suficiente para cerca de uma semana. O hospital atende, em média, 30 bebês e acaba tendo que adotar algumas estratégias, algumas medidas específicas para conseguir atender todos esses bebês. O hospital universitário recebeu 217 litros de leite este ano e conseguiu atender 134 bebês. Mas a situação lá ainda é de alerta, porque o número de bebês prematuros cresceu e eles demandam mais leite. Já na Santa Casa de Campo Grande, o cenário é positivo. Cerca de 53 a 55 crianças são atendidas por mês e a quantidade de leite doado neste ano cresceu em comparação com o ano passado. De janeiro até abril de 2023, foram 193 litros. E este ano foram 337, momento considerável, então. Então, a Santa Casa acaba ficando num cenário mais favorável que os outros hospitais. O pedido, é claro, é que as mamães que possam doar, façam isso, né, Ana? Esse leite doado pode salvar a vida desses bebês, bebês prematuros, bebês que precisam de amamentação, além desse leite ser muito importante para o desenvolvimento dessas crianças. Com certeza, Matheus, é muito importante esse banco de leite materno, né? A gente sabe que algumas mães acabam não tendo leite e é muito importante. Quem pode doar, fica aí o recadinho, né, para essas mães. Matheus, mas eu queria saber agora como que está o tempo aí na capital. Aqui em Três Lagos nós tivemos dois dias com temperaturas bem mais baixas pela manhã. Ao longo do dia não ultrapassou dos 30 graus. Hoje a previsão já é de máxima de 34 graus aqui em Três Lagos. Ou seja, vai ser uma quinta-feira de calor ao longo do dia. E aí, na capital, como que amanheceu? Qual que é a previsão do tempo aí para Campo Grande? Olha, Ana, a gente também vem de dois dias com um friozinho, viu? Mas um friozinho constante ali durante o dia. A máxima não passou ali dos 26, 27 graus. Para hoje já deu uma esquentadinha já. Nos outros dias já estava bem fresco pela manhã, bem frio. Agora, hoje já está um pouco mais quente, está fazendo 22 graus. Ao longo do dia a temperatura deve subir. Não vai chegar aos 34, como aí. Aqui a máxima é de 30 graus, a mínima de 20. Mas aqui também está mais quente do que os últimos dois dias.